Meu Deus, eu vou ter que uma bruxa, no rei da minha data Eu vou fazer pra chefe, pra tu vai, era lá E eu creio que eu tenho que ser de fome Vira mais uma junta, chefe a tudo, sai tudo Vira aqui, não sei se você é a cara, é a luz Não sei que eu vou falar, tem que ser de jane E não sei que eu falho, eu tenho que ser de fome Doe, doe, doe Não sei que eu faço aqui Não sei que eu não sei E pra quem leva, Господ Não sei que ela não oferece, cara E era prínioimeter när eu falo O que é isso? Elias er Tu não olham Talvez Tu quer o psico Talvez O psico Talvez Volta Talvez Deus Dez Qu�� É Vamos Talvez O Cửa Vamos Es P ell O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?